Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boa galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocked Edition ou somente Minecraft como vocês preferirem E dessa vez eu trago aqui o primeiro mod que tá funcionando na versão 1.12 do Minecraft E quando eu digo funcionando galera, é funcionando por completo, ok? Ele tá funcionando nos crafts, tá funcionando nos efeitos e tudo mais Que é as espadas elementais, onde vai estar adicionando espada de fogo, espada de gelo, espada de água e outras mais Tem a espada nível 1 e também a espada nível 2, que eu vou estar mostrando tudo pra vocês Só que antes eu queria muito pedir o apoio de vocês deixando aquele leque zamaroto que é muito importante E também o seu comentário pra você estar recebendo os próximos vídeos Já que o Gurit no Youtube mudou e agora pra você receber os próximos vídeos, você tem que mostrar aí que interage com o canal Se inscrevendo, marcando o sininho, deixando o like e também o comentário Bom, então vamos agora ao que interessa Caso você queira estar instalando este mod também, o link vai estar aqui na descrição Junto com o Block Launcher atualizado E caso você não saiba como instalar, ao final do vídeo eu vou estar te ensinando direitinho Bom, assim que você instalar, você pode estar craftando os seus itens no modo sobrevivência Ou pode estar pegando aqui no modo criativo, clicando nos 3 pontinhos Vindo aqui na aba da espada e logo aqui ao final você vai encontrar aí as espadas elementais Galera, temos aqui a espada de fogo, a espada do ar, espada de água Temos aqui também a espada de terra e as espadas level 2 Que é a espada de lava, espada do oceano, espada da selva e também a espada da tempestade, ok? Bom, caso você queira estar craftando essas espadas no modo sobrevivência Você vai precisar aí conseguir esses itens bem aqui Que é uma espécie de diamante, só que com outra forma, né? Com outra, digamos, textura, galera Só que pra isso é muito fácil Basicamente, por exemplo, pra você conseguir aqui esse diamante amarelo Você vai vir aqui na fornalha e vai estar cozinhando o creme de magma, galera Assim que você cozinhar ele, vocês já vão perceber que ali em resultado vai estar saindo a Fire Essência Já aqui no caso do diamante branco, a gente vai estar cozinhando aqui o vidro, galera Olha só, assim que eu cozinhar aqui o vidro vai estar saindo o Air Essência Acho que é assim que se fala Aqui no diamante, acho que é roxo, não sei muito bem que cor é essa Mas enfim, pra isso aqui é a bolinha de neve, tá? E no terceiro e último, vocês vão estar cozinhando aqui a pedra com musgo Ou seja, é super fácil de conseguir todos esses itens, galera Acho que o mais complicado aqui seria o bloco de musgo que você teria que encontrar uma dungeon Mas também não é essas coisas tão difíceis assim, né? Então assim que você tiver todos esses diamantes, que no caso são as essências Basta você vir aqui na Craft Table e tá craftando Vou deixar aqui no modo sobrevivência pra mostrar pra vocês mais facilmente, tá? Olha só, vou vir aqui na Craft Table E aqui já apareceu aí, né, a espada de fogo pra eu craftar Vou pegar aqui uma espada de fogo Vou craftar também uma espada do ar Vou craftar uma espada da água e uma espada da terra Galera, essas espadas aqui são as espadas level 1, ok? Depois eu vou mostrar pra vocês como tá craftando a level 2 Bom, o poder da espada que level 1 de fogo é algo super fera Se vocês observarem ali embaixo do botão de pular Vai ter o botãozinho da espada Assim que você clicar nele, olha só o que acontece, galera Sai como se fosse um mar de chamas, né? E tudo que tiver por perto vai começar a levar dano de fogo, tá? Olha só, e a carne da vaca inclusive já sai assada, mano Bem legal mesmo Bom, vamos então aqui a segunda espada, que é a espada do ar E essa espada basicamente, ela solta como se fosse um ar E se tivesse algum mob aqui por perto, esse mob iria voar Olha só, vou chegar aqui perto das ovelhas Que vocês vão ver basicamente como funciona Olha só isso, galera E daí, ela é arremessada pra cima E quando ela cair, ela vai sofrer um dano de queda, ok? Temos aqui também a espada de água Que basicamente joga em uma chuva de água E começa a dar envenenamento nos mobs ou animais E pra finalizar, temos aqui a espada de terra Que olha só isso, galera É meio que, mano, um terremoto que dá, né? A sensação de um terremoto que essa espada aplica, ok? Agora vou mostrar pra vocês aí como tá craftando as outras espadas Que são a level 2 Temos aqui, no caso, a espada de lava Que você vai tá usando a espada de fogo Mais 8 diamantes, né? No caso, mais 8 essências de fogo E assim, nas outras espadas também, ok? Vou pegar aqui a espada de água Deixa eu ver aqui qual espada mais dá pra craftar, galera Acho que pras outras a gente vai precisar de outros itens No caso, acho que os meus diamantes acabaram Então, vou pegar aqui no modo criativo mesmo Pra tá mostrando pra vocês Inclusive, já vou aproveitar também E tá pegando aí, no caso, alguns mobs, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui Beleza E deixa eu pegar todas as espadas aqui Level 2 pra mostrar pra vocês Temos aqui a espada da tempestade Espada aqui, no caso, do raio Temos aqui a espada da jungle Espada do oceano E a espada de lava E agora, vamos escolher aqui uma vítima No caso, acho que eu vou tá pegando aqui um zumbi mesmo Galera, deixa eu pegar aqui o zumbi pigma Que não toma aí dano de dia, né? Então, deixa eu colocar aqui o zumbi Beleza E olha só, vamos spawnar então aqui esse zumbizinho No caso, o zumbi pigma E eu vou testar com vocês aqui a storm ward Que é a espada aí da tempestade E olha isso, galera, mano Caraca, é arremessado muito alto Olha só Nossa, no caso, no level 2 Os mobs vão bem mais alto aí, né? Que no level 1 Quase que não sai, inclusive Que eu tava falando pra vocês Ó, vou spawnar mais dois agora E testar aqui a espada, no caso, do raio Acho que é raio que se chama Enfim Olha só isso, galera, mano Uma chuva de raios, velho Que louco Pera, de novo, de novo Olha só Mano, botei fogo em tudo Acabei com o mapa Olha isso, galera Muito louco Olha aqui a espada da jungle Olha o que essa espada faz, galera Também ela solta como se fosse Uma espécie de terremoto Que no caso É aí, né? A espada level 2 Da espada de terra E também dá um dano aqui Acho que é dano contínuo Que tá dando aqui Nos mobs, tá? Temos aqui também A espada de oceano level 2 Olha só que louco, mano Essa espada Meu Deus Ela também joga mais água aí Que a espada level 1 E pra finalizar Temos aqui a lava suor Galera Que olha só isso, mano É muito dano Ó, aquele ali Ele se livrou Porque ele tá dentro da água Mas enfim Galera Essas daqui são as 5 espadas level 2 E também As 4 espadas level 1 E como vocês perceberam Dá pra craftar todas No modo sobrevivência Sério Os mods mais legais São os que tá funcionando O craft Esse daqui é o primeiro Que eu encontrei Para online craft 1.2 Inclusive com o block launcher Funcionando aí Perfeitamente Sem tá crashando E algo do tipo, né? Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou mostrar pra vocês Como tá instalando Esse mod E pra instalar esse mod É super fácil A primeira coisa que vocês vão instalar É o block launcher Funcionando na versão 1.2 O link vai estar aqui na descrição Caso você ainda não tenha Baixe ele e instale Como você normalmente Está lá em as outras versões Do block launcher, ok? Então assim que você abrir o block launcher Lá em cima vai aparecer uma chavinha Você vai clicar nessa chavinha E vai estar acessando A opção manage mode PE Vai aparecer essa outra tela Então você vai clicar nesse mais Aqui do lado direito Inferior E vai estar acessando A opção local storage E vai estar entrando Nos seus arquivos do celular Então você vai procurar aqui O arquivo mod Que no meu caso Está na pasta download Dentro da pasta block launcher E o arquivo é esse Elementalsword.modpkg Você vai selecionar Ele então vai aparecer aqui Novamente nessa tela E depois disso Você vai fechar o block launcher E abrir ele de novo Para que funcione corretamente E olha só Já abri aqui de novo O block launcher Então a gente vai clicar em jogar Criar um novo mundo Vou deixar aqui no modo criativo Para mostrar para vocês Aí no inventário As espadas E lembrando que Todas elas são craftáveis Também no modo sobrevivência Sério Algo super fera mesmo Agora vamos esperar E terminar de renderizar o mapa E vou mostrar aqui Para vocês Acessando os três pontinhos A aba da espada Logo aqui ao final Você vai encontrar Todas as espadas do mod Vou pegar aqui a espada de lava Mano Que o efeito Está sensacional Olha só Isso É muito fogo Sendo lançado aqui Ao mesmo tempo Galera Mas enfim Basicamente Esse daqui é o mod Elemental Sword Atualizado para o Minecraft 1.2 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like e o seu anoto Que é muito importante Compartilhe o vídeo com os amigos E deixe aqui nos comentários Qual mod vocês gostariam de ver Aqui no canal Do Minecraft P Que eu vou pesquisar E ver se consigo encontrar Para vocês Também Beleza Se inscreva no canal Se você não for inscrito E marque o sininho Para estar recebendo Os próximos vídeos Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui